Nós estamos hoje no Tempo Comunidade do curso técnico em agroecologia do CERTA. É uma imersão aqui no viveiro municipal de Arco Verde, onde um de nossos estudantes trabalha inclusive aqui. E hoje a gente tem a presença aqui de vários municípios, né, representando aqui os estudantes, né, aqui do sertão pernambucano. O município da Pedra está aqui, que já é no Agreste, o município de Mimirim, onde está a sede do CERTA, o município de Inajá, sertão do Mochotó e o município de Arco Verde, né. E a gente queria saber aqui de alguns companheiros o que é que vocês acham dessa experiência do Tempo Comunidade, né, que se pratica durante a formação do curso técnico em agroecologia do CERTA, né, e também desse regime de alternância. Quem poderia começar aqui? Posso começar? Eu sou Newton, né, sou aluno do CERTA e trabalho aqui e esse tempo de alternância eu acho fantástico, professor, porque me permite manter meu trabalho aqui, né, e ainda está estudando, fazendo um curso, inclusive, trazendo valores e trazendo conhecimento para aplicar aqui, já que eu trabalho com a educação ambiental muito grande, educativa de Arco Verde. Meu nome é Leandro, eu sou de Arco Verde, coordenador de Cultura dos Movimentos de Sem Terra, da Regional Ipanema. Eu digo que o Tempo Comunidade é extremamente importante porque ele possibilita que populações que foram historicamente excluídas do processo do circuito de conhecimento, do circuito de assistência técnica, sejam inseridas de uma forma sustentável com a sua vida, com o seu meio de trabalho, com a sua cultura, com a sua forma de socialização e principalmente com o seu espaço, que no nosso caso é o da Caatinga, né, é fundamental para um desenvolvimento sustentável ambientalmente, socialmente, culturalmente, que a gente precisa. Eu sou a Ashley, sou de Entendidão, é um tempo de comunidade, para mim está sendo muito importante, a gente está conseguindo abranger muito conhecimento que a gente está conhecendo lá e está conseguindo reproduzir, não só ficar com ele, tanto repassar e aprender mais, e ter mais formas de buscar, ter mais pontos. Lá a gente já consegue muito, mas fora também a gente está conseguindo muita coisa. Eu sou a Ana Zuvana, eu sou de Ina Já, e esse tempo de comunidade, para mim, está hoje, eu estou achando muito, porque eu estou aprendendo muitas coisas, tanto lá no século, como nas visitas, e tudo, né, eu estou aprendendo muito, e quero repassar também o meu conhecimento, para mim, para o meu município. Eu sou o Thelos Líder, da Cidade da Pedra, né, acho que está sendo muito importante esse tempo de comunidade, a gente se sente acolhido, quando nós estamos todos juntos aqui, e essa troca de conhecimento, né, de sementes, que nem sempre a gente tem como ver no dia a dia, de um jardim sensorial, onde a gente sente aromas e texturas, né, plantas que a gente vê e já admira, mas às vezes não conhece o nome científico, não sabe como ela funciona, e aqui a gente está tendo essa oportunidade, com a troca de experiência, não só do professor, que é um que está aqui, como de todos, que querendo ou não traz consigo uma bagagem diferente da sua vivência, né, e passa para o resto. Eu acho que essa questão, desse acolhimento, dessa troca é o que torna o curso de agroecologia e esse nosso tempo aqui tão importante. Ok, então está aqui alguns depoimentos, né, mas eu queria mostrar para vocês aqui, um banco, não é, de cimento, que é mantido aqui, nós começamos incentivando aqui, a turma do viveiro adotou e está dando muito certo, né, muito certo. Então, tudo isso aqui são sementes da Caatinga, que é destinada aqui para a produção de mudas, mas também para a educação ambiental. Muitas escolas visitam esse espaço e é uma política aqui do município que merece um destaque, né, nessas questões ambientais, a atual gestão tem feito aqui o que a gente gostaria que acontecesse em outros municípios, trazer a Caatinga para dentro da cidade, formar os filhos do semiárido como caatingueiros. E aí o tempo comunidade está permitindo essa troca de experiência, de conhecimento, troca de cimento, né, responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Então, a formação do curso técnico não é seca, não estão vindo apenas aqui, essa plateia toda que está aqui, acho que hoje nós temos aqui umas 16 estudantes, né, de quatro municípios, que vêm se encontrar aqui para passar o dia aqui refletindo sobre o seu chão, sobre o seu pedaço de chão, aonde ele bota o pé. Isso é muito importante para a restauração ambiental, para o reflorestamento, para o recatingamento e também, sobretudo, para a vida profissional, que daqui a pouco todos serão técnicos e técnica. Então, está aqui um pequeno documentário, exatamente para exemplificar, né, de que fazer educação com o coração é diferente de fazer uma educação bancária, fazer educação com compromisso, né, e todos nós aqui temos o compromisso de alavancar, né, a restauração ambiental na Caatinga. Isso é importante para o sertanejo, é importante para o biúma, mas é muito importante para o mundo. A próxima imersão aqui será a construção de tecnologias. O meu que trabalha aqui é coordenador também aqui do Viveiro, junto com a diretoria de meio ambiente do município. E a próxima imersão será a construção de uma aquaponia demonstrativa que vai funcionar aqui junto à produção de mudos. Então, teremos peixe, teremos hortaliças, né, um sistema fechado na condução da água, porque nós precisamos também trabalhar muito em recursos rígicos no seminário. Queria agradecer pela presença de todos nesse tempo como unidade. Legenda Adriana Zanotto